Música Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança, lança mais e mais E só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Mas tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Música Então vem me amar Me dizer o que será da minha vida Sem você Noites de frio, dia não há Em um mundo estranho, claro, me assegurar Então onde quer que você vá É lá Eu vou estar, amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo que eu faço É vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país E aí 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 E tudo de lindo que eu faço É vem com você, vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é Quem lança, lança mais e mais E só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo